As vésperas do Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado neste sábado, 14 de junho, a OMS, Organização Mundial da Saúde, recomendou a melhoria do acesso a serviços de doação de qualidade a fim de salvar a vida de mães em todo o mundo. Todos os dias, cerca de 800 mulheres morrem devido a complicações durante a gravidez ou o parto, grande parte delas relacionadas a hemorragias. Cerca de 180 milhões de doações de sangue são coletadas anualmente em todo o mundo. Mais da metade delas, entretanto, é feita em países de alta renda, que representam apenas 15% da população mundial. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.